Transtornos para os motoristas de Ribeirão Preto, viaduto recém-inaugurado que custou milhões de reais, já está interditado. O Samuel Santos está conosco ao vivo aqui já na janela da notícia. Que absurdo, hein Samuel? Traga as informações então pra gente. Ótima tarde pra você. Pois é, André. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Todos estamos no viaduto profissionais da saúde, inclusive batizado em homenagem aos bravos funcionários da saúde que estão na linha de frente durante a pandemia. Uma excelente ligação pra quem mora na Zona Leste e quer ir à Zona Sul e também à área central da cidade. Liga as avenidas Maria de Jesus Condeixa e de Aderixem. Só que inaugurada em fevereiro, menos de três meses, já está com uma das faixas interditadas para obras, para um conserto, já que foi constatado, inclusive, pela própria prefeitura que a obra foi mal terminada. Vou explicar pra vocês, Gilberto Cresio mostra o que está acontecendo neste momento. A obra é na junta de dilatação. Vou explicar pra quem está em casa da maneira mais fácil possível. Viaduto é formado por placas de concreto que se unem. A junta de dilatação é exatamente onde essas placas se unem. E o que a gente sabe foi reclamação de vários motoristas da cidade. Formaram-se ondulações bem perceptíveis, inclusive, solavancos nos carros, nas motos de quem passa por aqui, por conta dessas ondulações. Aliás, dá até pra perceber essas oscilações na mureta de proteção também que está aqui no meio do viaduto. Então, o que é feito? Vamos mostrar aqui, tem uma obra, uma máquina até parada. Parece que esses funcionários estão em horário de almoço. Isso ajuda com que a obra demore ainda mais. O que a gente percebe, então? Foi feito o corte nessa junta de dilatação. Ela será refeita e aí sim nivelada. Segundo a prefeitura, esse tipo de obra não afeta a estrutura do viaduto. Então, o que está interditado? É só essa faixa aqui que vem da Maria de Jesus Condeixa para a de Aderixem. A gente vai até acompanhar agora. A gente vai ver ali onde está a interdição neste momento. É pra quem vem da Maria de Jesus Condeixa, da zona leste de Ribeirão Preto. Então, qual que é o caminho pro motorista? Tem que descer essa alça de acesso para a Avenida Francisco Junqueira, pegar o primeiro retorno na ponte à esquerda, para então virar novamente à direita e acessar ou a Avenida de Aderixem ou a Portugal, 9 de julho. São esses os caminhos. O que a gente percebe ali? Alguns cones e muito trânsito, principalmente agora na hora do almoço. Transtorno danado. E era um acesso para facilitar a vida de quem mora na zona leste e vai para esses rumos da cidade, né? Zona Sul, Área Central. Mas o que a gente percebe, em menos de três meses, muito transtorno por motorista, André? É, o transtorno já está armado, né, Samuel? Entregaram a obra, não sei se a Prefeitura, porque a gente já mostrou matéria disso aí. Desde quando a obra foi entregue, já tinha esse problema. Por que recebeu a obra com esse tipo de problema? Por que já não exigiu que a empresa fizesse, então, essas melhorias para depois fazer uma entrega, entre aspas, decente? Mas não, entregou, agora está tendo que corrigir o problema. Samuel, eu não sei se você tem essa informação, mas está acontecendo a primeira obra nesse lado aí que você está. Essa obra também vai ter que acontecer, esse conserto do outro lado também. E já te pergunto, vai custar para a Prefeitura isso? Vai ter custo para a Prefeitura? Exatamente, André, você falou tudo. No momento, a obra é nesta pista que liga a Maria de Jesus Condéixa, a de Aderixem. A Prefeitura não deu prazo para que essa etapa termine, mas assim que ela acabar, a obra passa para o outro lado. E até aqui a gente consegue ver, já tem fissuras na junta de dilatação ali do outro lado também. E olha que a obra nem começou. Então, já se tem a ideia do problemão que acontece aqui. Bem, esse viaduto que a gente sabe tem 200 metros, uma obra que demorou bastante, atraso atrás de atraso, e ainda foi inaugurada com esses problemas. Custou 15 milhões. 15 milhões a obra total. Mas o que a gente sabe, segundo a Prefeitura, essas obras de manutenção não terão custo. Estão previstas no contrato. Ainda bem, porque o pessoal está revoltado, viu, André? Muita gente passou aqui ao nosso lado, de moto, de carro, e grita, tem que ver isso aí, tem que ver para onde foi esse dinheiro. E eles estão com a razão, né, André? É, e precisa ter um ritmo acelerado dessas obras aí, né, Samuel? Precisa entregar isso logo, porque custou caro, 15 milhões de reais. Agora, falar, ah, não tem prazo para quando vai entregar. Olha, aí vamos ficar sem prazo, então? Ninguém sabe se vai demorar três meses, quatro, cinco, aí daqui a pouco vem com o tal do aditamento, né? Mas vamos precisar cobrar um pouquinho a mais, porque encareceu aqui e tal, já foi pago para a empresa. Se o erro foi da empresa, a empresa tem que arcar com esse custo, né? Não pode sobrar isso para a Prefeitura. Vamos agilizar e entregar essa obra o mais rápido possível e da maneira correta. Obrigado, Samuel.